Boa tarde pessoal, estamos chegando aqui agora na 040 Boa tarde pessoal, estamos chegando agora na 040 Sentindo até o diário de vontade Atenção, mão para a área de longe 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 Música Não vai ver as missais, mas ele não Precisa para chegar ao destino à esquerda a 200 metros Acho estranho O que? 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 Isso aí galera, chegamos aqui na 040 agora Nadar, pixo à frente, limite de 70 km por hora Prepare-se para chegar ao destino à esquerda a 300 metros Você chegará ao destino à esquerda a 100 metros Você chegou ao destino à esquerda Isso aí galera Entrando na 040 agora Sentido a 381 Olha que vai Ainda tem chão hein Já está valendo Já está valendo Viu galera Pode chegar em casa bem Um abraço Tchau 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 Isso aí galera Mais uma frente aí o filme Um abraço Tchau Tchau